O Futebol Com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá E o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola E o gol Numa jogada emocionante O nosso time venceu Por uma zébia, a doceira vibrou Vamos lembrar a velha história Desse esporte começou na Inglaterra E foi parar no Japão Habilidade, tiro cruzado Mete a cabeça, toca de lado Não vale a pegar com a mão E o mundo inteiro se encantou Com esta arte, equilíbrio e malícia Só sorte e azar também Deslocamento em profundidade Voltaria na hora da conclusão Meio de campo organizou E vem a zaga rebate Bate, rebate, é que o primeiro Ninguém quer tomar um gol É coisa séria e é brincadeira Bola vai e volta Vem brilhando no ar E se o juiz apita errado É que a coisa fica feia Coitada da sua mãe Mesmo sendo uma santa Cai na boca do fogão Pode ter até bolacha Ponta pé e empurrou Só depois de uma do chanque É que se aperta a mão Ou não Aos quarenta do segundo tempo Jogo ainda é zero a zero Todo time quer ser campeão Tá lá um corpo estendido no chão São os minutos finais Vai ter descerto Mais uma jogada genial Aproveitando bater A um cruzamento que veio de trás Foi quando alguém chegou Meteu a bola na gaveta E comemorou Vamos lá um pulo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri